Fala ai processos, com essa aqui mais um vídeo de... Smite! Eu estou aqui com o BBB de Arme, como sempre! E aí, coleguinha! Eu estou mesmo aqui, então os dias devem saber. Tamo na arena. Eu estou com a freia aqui. Não te vi a Hero. Ele não sabe jogar direito com o Hero. Maravilha, você já vai começar. Tipo a Hero. Isso aqui não tem lane não, filho. Isso aí, mano, gente. O banho não cai. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Tomei. É só 9 de pedido. Vai. Que ponto? Não. Nossa, já desistei a vida, já aconteceu perdido. Já morreu. Não. Não. Espero que você perdi. Quem morreu? Eu sei, só tá brincando. A gente tá empatado, ganhando o... Foge! Ah, morri, que bosta! Mano, ele é muito forte, se eu for fazer especial dele, mas... Eu tenho uma esquiva que joga os caras pra longe... Não, tá de boa. Foi de mim. Ai, ai! Boa noite! 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 Eu vou, não vou mais, eu poderia estar indo mas... Ó, você tá com o paredão, aí você congela, você tá com o bagulho de espinho... Deixa eu ver, vou pegar o buff de... Ah, mano, como... Ah, velho, que bosta... Isso aí, me ajuda... Cheguei, cheguei, cheguei nesse cara... Não peguei o banco... Não tô conseguindo pegar... Sério? Pega... Tenta aí... Eu também, tá bugado... Tchau... 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 Vamos pegar o ribô... Ai... Ah, é... O ribô é o cara do lado mais... É... Ai... 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 Ele vai lá na gente... Ah... Ai... Isso aqui vai ser minha última... Ai... Que demônio... Ai, ele não puxou. Ai, é só. Calma aí. Ai. Volta. O rá não cura. Pô, o rá não regenera, mano. Não é só. Ae. Sia é a escatada, não é. Ae. é bom é o último tipo ele vai para debaixo d'água e quando ele levanta ele dá um ataque desgraçado ai meu irmão droga não é né Do 0 barra 2 barra 1 Ah não Ah cara, eu não acredito, ele só vem atrás de mim Ih, ele não pegou Ele também não pegou Ele é meu Ah, o cara é primeiro Dois, não, 0 barra 2 barra 2 De 26 Ai Os caras deixam você lá parado por meia hora Nossa Os caras usam um ataque e você fica parado Usa outro e você fica mais parado ainda Outro Só vem Não valeu nada, milão Ah Foge Vou rir A cada 5 segundos eu fico parado Valeu 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 Um 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 Ah Um 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 É que eu vou pegar um negócio só pra diminuir o tempo de recado. Vou pegar o que me dá mais velocidade agora. Não dá pra pegar dois do mesmo tempo? Não dá pra pegar dois bagulhos lá no mesmo tempo. Dois daquele negócio lá que te dá melhoria. É, não consigo. Dois daquele negócio lá. É tão alta que eu sou imune a quase tudo. Cento e trinta e sete. Cento e cinquenta. Cento e sete agora. Cento e sete agora. Cento e sete. 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 Mano, os caras diminuem a minha velocidade, eles me deixam parado lá por 5 horas, eles querem o que? Que eu sobreviva? 2.498 Ela é assassina, ela chega, eu mato e vou embora Ela chega, ela chega, ela fica morrida Ela chega, ela chega, ela chega Ela chega, ela chega Eu gosto Eu não sei. Ou não. Eu não sei. Eu tenho até dó deles tentando me matar. Caraca, eles vão me matar. Meu Deus, me mataram. Mas não vale. Eles vão tudo em cima de mim. Eu vou ficar parado. Eles diminuem a minha velocidade por 200 e aí depois eles me deixam parado por mais 5 horas. Não sei. Eu te abracei. Da primeira vez que eu joguei com ele, eu fiz 10 barra 15. É. Não foi tão bom. Vou pegar esse targão aqui. Ó. Ah, velho. Que droga. Eles só estão vendo um correr. Ele vai ajudar aqui a bom nada. Tinho de bosta. Eu tô assistindo o vídeo. Eu tô assistindo. 209 de defesa 209 de defesa 219 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 de defesa Eu tirei mil da vida dele. Ai, ai. Não morre não. Não vai. Não vai, porque eu não vou deixar. Essa vagabunda. Não vai, porque eu não vou deixar. Talvez a gente não vou muito ver. Bom, fica por aqui o meu vídeo. Obrigado por ter essa urgência. Clique em gostei. Adicione nos favoritos. Se inscreva. Compartilhe. E é isso. Falou. Falou.